O meu quarto na avia é um motel disfarçado O meu quarto na avia é um motel disfarçado E quando chega a noite ele fica acelerado Quando chega a noite ele fica acelerado Eu te pego de quatro de costas de lado Fica acelerado, fica acelerado, fica acelerado Eu te pego de quatro de lado Fica acelerado, fica acelerado, fica acelerado Ah, negão! Elas me deixam acelerado, meu DJ! O meu quarto na avia é um motel disfarçado Mas quando chega a noite ele fica acelerado Quando chega a noite ele fica acelerado O meu quarto na avia é um motel disfarçado O meu quarto na avia é um motel disfarçado E quando chega a noite ele fica acelerado Quando chega a noite ele fica acelerado Eu te pego de quatro de lado Fica acelerado, fica acelerado Fica acelerado, fica acelerado Eu te pego de quatro de lado Fica acelerado, fica acelerado Eu te pego de quatro de lado Fica acelerado, fica acelerado Fica acelerado Vai, evento genival! Puta no Prisma! Fica acelerado, fica acelerado Fica acelerado, fica acelerado Estoura, estoura, estoura Vai e se envolver Fica acelerado, fica acelerado Só tem 18 anos e usa o que vai acontecer O baler é muito louca Acelerado, fica acelerado Só tem 18 anos e usa o que vai acontecer Oi, vai acontecer Oi, vai acontecer Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT Vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Paredão do moçã Putão do brisba Saber o poder Hoje foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Hoje vai acontecer Vai dar, PT, vai dar 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 Vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Carlos o rei dos paredões Meu parceiro Maílson Divulga Parra Parati, rouba a cena Paredão do moçã Putão do brisba Claudinho, CD É a flota 90 que mexe com a mente Quem tá presente A lovinha saliente Fica louco nesse joga na gente É a flota 90 que mexe com a mente Quem tá presente A lovinha saliente Fica louco nesse joga na gente Vai, 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 vai com o bumbum Tata, tremia o bumbum Tata, vem com o bumbum Tata, 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 vai com o bumbum Tata, tremia o bumbum Tata, vai com o bumbum Tata, 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 tata Tá, lixar legal Bora, Dino, CD, rua, divulgação É a flota 90 que mexe com a mente Quem tá presente A lovinha saliente Fica louco nesse joga na gente É a flota 90 que mexe com a mente Quem tá presente A lovinha saliente Fica louco nesse joga na gente Vai, 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 vai com o bumbum Tata, tremia o bumbum Tata, vai com o bumbum Tata, 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 tata Vai com o bumbum Tata, tremia o bumbum Tata, vai com o bumbum Tata, tata, tata Vai com o bumbum Tata, 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 tata Tata, 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 tata Vai com o bumbum Tata, tremia o bumbum Tata, vai com o bumbum Tata, tata, tata Tata, tata, tata Salveu, porrozeia! Bora, César CB! A F Divulgações, para minha parceira Amanda! Estoura, estoura, estoura! Estoura aí, meu parceiro Carlos, o rei dos Paraná! Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Vou dar sabor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Vou dar sabor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é teu marido Que anda dizendo um dia nos fragar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Vai-me embora, amor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor Meu parceiro Marilson Meu parceiro Marilson Meu parceiro Marilson Eu já estou te amando Eu já estou te amando Eu quero só você Eu já estou te amando Mas o problema é teu marido Que anda dizendo um dia nos fragar Eu já estou te amando Eu já estou te amando Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Vai-me embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai-me embora, amor Deixa esse cara, por favor Taredão do mozão Putão do prisma Tadichemengão estourar, 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 estourar Tem que respeitar o bode, meu filho Minha banda velha dos paredões Tadichemengão Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bonde, é opinião O bode é conselheiro O bode é bonde, é opinião O bode é amigo, me dê um conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinha vai fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Troquei o meu carro no bode, me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode, me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bonde, é opinião O bode é conselheiro O bode é bonde, é opinião O bode é amigo, me dê um conselheiro Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe Minha galvinha vai fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Vai! Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser obedece Tim da CD, voa divulgações, para ti rouba a cena, bora meu parceiro Diego Grava aí meu parceiro, que é o CD de Querida Alô, Gordi, Sereno, Grato, meu parceiro Rodney, Sereno, Vossorão Parejão, tubosão, botão do Prisma Deixa o amigão, estourar, estourar, estourar E se essa história é de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance O clima é um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele instante saquei que era um lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E entre quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu Depois do amor Eu nem sei teu nome Eu nem sei teu nome O que é que eu faço agora Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com o amor Com o amor Olha de solidão Estou aí, meu parceiro André da Saveiro, porra aí Alô, meu parceiro Carlos, o rei dos paredões Claudinho, o CD E se essa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance O clima é um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele instante saquei que era um lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou Entre quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu Depois de um amor pensei que era seu dono Mas caí no sono Só acordei com o cheiro teu E você foi embora Choro desde aquela hora Não me dê o seu telefone Eu nem sei teu nome O que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão E com o amor Olhar de solidão Dá-lhe chameleão Estoura aí, estoura aí, estoura Divulga aí, minha parceira Manda divulgações Alô, meu parceiro Maílson Divulga a farra, meu filho Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala Há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Tirei você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Paratim, roupaceira Da lixa, me ganha na manha Estoura, estoura, estoura Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Tirei você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Porque te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Da lixa, me ganha na manha Estoura, estoura Parezão do mozão Lutando o prisma Ô, covinha, eu quero te ver contente Não abandona a parra da gente Que aqui em casa tu sabe que tem moral Vou botar o chamegão Pra tu sentar no grau E ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Porque no Elipa tu sabe que tem moral Vou botar o chamegão Pra tu sentar, tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar no grau Pra tu sentar, tu sentar, tu sentar no grau Pra tu sentar, tu sentar, tu sentar no grau Pra tu sentar, tu sentar, tu sentar no grau Ou faz o X, ou faz o X, e faz o X de chamegão Para de roubar cena Ô novinha, eu quero te ver contente, não abandona a farra da gente Tô porque aqui em casa tu sabe que tem moral, vou botar o chamegão pra tu sentar no grau E ô novinha, eu quero te ver contente, não abandona o bonde da gente Tô porque no Elipa tu sabe que tem moral, vou botar o chamegão pra tu sentar no grau Ô senta, 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 senta aqui no grau Ô senta, 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 senta aqui no grau E a banda velha do esparelão Fora Zezito, divulgações Tim da CD Baredão do mozão E é o novo hit do verão, pra geral fugir Ela joga o bom, 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 bom alto, não tá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostrando o seu dó Eu vou de combo, de deck, siroque, xandó Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou de combo, de deck, siroque, xandó Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer E é o novo hit do verão, pra geral fugir Ela joga o bom, bom, bom alto, não tá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostrando o seu dó Eu vou de combo, de deck, siroque, xandó Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou de combo, de deck, siroque, xandó Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Daí, chimigão Estourado, estourado, estourado Grafa aí, tinha cedo Daí, chimigão Estourado, estourado, estourado Quinta-feira, rotineira E o meu baseado Zap, 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 tocou Uma proposta irrecusável Um whisky, cama, boxe e um seco bolado E dou pirocada de baixo Pra cima, tu dá pra cima, cê tá de cima, pra baixo Cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Caralho, cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Caralho, cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Caralho, cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Caralho Dá, me chamem, não Paredão do mozão Putão do prisma Cê tá porra, cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Olha o salinho, mamãe Cê tá porra Cê tá porra, vai Você tá porra vai caralho Cai na marreta do Chapulim Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Vou vai na marreta do Chapolin Vou sentar a marreta do Chapolin E vai pegar a marreta do Chapolin Vou sentar a marreta do Chapolin Já fiz banco de motel Sentar em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz banco de motel Já fiz banco de motel Já fiz banco de motel Sentar em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda, é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Já fiz banco de motel, sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz banco de motel, sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda, é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando e quicando Paredão do mozão, vem sarrando com o paredão do mozão Novinha, tá lixamegão Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Transcrição e Legendas Pedro Negri